Fala galera do Botafogo É, amanhã, domingo A gente tá gravando vídeo aqui, sábado à noite, né? Primeiro turno a gente gravou também um vídeo Quanto foi, amor? O jogo? Foi um a um Na época que o Botafogo ainda empatava, né? Saudade dessa época, muita saudade Mas amanhã A gente vai se enfrentar de novo A gente não vai ver o jogo junto, né? Óbvio Porque você vai estar onde, amor? Estarei na Flutv, no Boteco Tricolor Chega, não precisa fazer mais propaganda não Porque aqui é canal do Botafogo Se me convidou, eu falo o que eu quiser É, eu te convidei pra gente estar aqui Deitado na cama, falando sobre o jogo, né? Mas, poxa, tem um jogador do Botafogo Que vocês adoram Que é o Cavaliere, né? Ninguém pode falar mal do Cavaliere, né? O Cavaliere é campeão brasileiro, né? É, então O Cavaliere amanhã vai estar em campo Azaro dele, vai tomar uns seis gols amanhã Não vai, não Quem vai fazer gol? Você vive reclamando aí? A sorte do Botafogo é que o Fred não vai jogar amanhã Porque o Fred, ele só mete gol no Botafogo É verdade, é verdade Ele mete gol em todo mundo É verdade, gente Mas o time que ele mais fez gol na vida foi no Botafogo Isso é verdade, isso é verdade Mas a boa notícia é que o Felipe Cardoso não vai jogar Então vai jogar o John Kennedy Que é um moleque da base que tá arrebentando Então vai meter uns três Pois é, esse menino aí entrou no último jogo Fez um gol, tá se achando Tá se achando Vai achar que vai entrar, vai fazer gol de novo Então é bom Vai, vai, vai Mas olha só, aconteceu uma coisa hoje Você discutiu com o Botafogo, pô? Você tá em último lugar no campeonato Não ganha de ninguém É, mas uma vitóriazinha ele é bem Não, não tem vitóriazinha Acabou Percebeu a coisa que aconteceu hoje Um bom pressentimento A gente ia agora à noite Comer uma pizza lá nas Laranjeiras Olha só, eu ia lá na casa do inimigo, né? Porque ele falou Ah, tem restaurante bom lá Não é O restaurante lá é bom, né? Pois é Aí o que aconteceu? Quando a gente saiu de casa e fechou a porta Chegamos na garagem A gente esqueceu a chave Nem eu tava com a minha chave Nem ele tava com a chave dele Ou seja, eu tive que chamar o chaveiro Não sei o que Atrasou Acabou que a gente não foi pro Fluminense Isso pode ser um bom presságio aqui pro Botafogo, né? Não Não tem bom presságio pro Botafogo O Botafogo vai tomar mais uma cacetada amanhã Sei lá quantas derrotas seguidas Quinze derrotas seguidas, né? E tem mais O Fluminense vai ser campeão amanhã em cima do Botafogo Que vai na taça A taça Gerson Didi O Fluminense ganhou o jogo no Carioca Ah, é verdade Teve um empate no Carioca Teve um empate no Brasileiro E amanhã baixo tem empate Que o Fluminense Além de jogar, afundar mais o Botafogo ainda Lá pra segunda divisão Que já tá rebaixado Se você for não ganhar, ganha taça? Ganha taça Gente, tá valendo taça amanhã então, olha Mais um motivo aí pra gente ganhar O Canu, ó Aquele negócio que eu tava falando Salvar o ano Canu não joga mais no Botafogo Canu não vai pro Médico Nada disso Canu vai jogar Tem o Canu É o zagueiro? É, o zagueiro Pelo menos o Pedro Raul não vai jogar E o zagueiro da balada vai jogar? O baladeiro? É o baladeiro vai jogar? É o Marcelo Benevenite Ah, vai jogar essa porcaria aí? Vai, o Benevenite vai jogar Mas o Pedro Raul não vai É o Babi que vai Ah, que nossa, que diferença Ah, faz Eu prefiro muito mais o Babi Nossa, ele faz muito gol, né? Tá, você acha que vai ser quanto, Júlio? 6x0 Credo! Que 6x0 É o Botafogo Cachorro morto Bêbado em ladeira Time rebaixado Olha só Capão de todo mundo 6x0 Eu acho que vai ser Se ganhar de 5 vai ser ridículo Tá feio, Fluminense Vocês foram goleados há pouco tempo, né? Foi pro Corinthians Vamos pelo Botafogo 5 Menos de 5 é feio O Corinthians que foi goleado pelo Palmeiras É Ok Que tá na final da Libertadores Ok, 1x0 É o meu palpite pro Botafogo Não adianta nada Pra gente levar a taça Gerson Didi Vai só atrapalhar o Fluminense Que é horrível na Libertadores O Fluminense vai levar alegria Pro Rio de Janeiro Na Libertadores Não, o Botafogo já tá lá Cachorro morto Não, a gente ainda tem um Já enterrou já 1% de chance Não tem 1% né É diferente do Fluminense em 2009 Que tinha um time bom Deu aquela arrancada lá E conseguiu salvar Com 99% Botafogo não Os caras não tem vontade de jogar nenhuma Cai logo aí Não, mas valendo taça já dá um incentivo a mais né Não, não vale Então esse meu palpite 1x0 O que você vai fazer se eu ganhar? Vamos fazer alguma aposta aqui É O que você quer que eu faça se você ganhar? Você me dá 200 reais Ah, dinheiro amor? É lógico, apostar o que? Ah, sei lá Alguma coisa Minha aposta é com dinheiro Não, me leva num restaurante caro Vou te levar lá no Teco Brahma Tricolor Não Não vou não Lá no Fluminense Tá bom Então se eu ganhar Você vai comer no restaurante do Botafogo Não, já comi lá Porque o restaurante é ruim A comida é ruim Não importa Se eu ganhar eu que escolho É comida de segunda lá É comida de segunda Eu convido ele pro meu canal Pra ficar sendo sacaneada Ah, você queria que eu fizesse o que? Tá bom Tá bom, amor Amanhã a gente conversa 10h30 da noite Que é quando acaba o jogo Tem certeza? Tenho Você tem certeza? Tenho certeza Você vai querer fazer? Tá, dá beijo aqui Dá beijo, beijo Até amanhã Tchau, gente Saudações tricolores Saudações alvinegras 5h0 amanhã